Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda, a TELES. 200 primeiros. É isso. Bora lá em dólar na caixa, a Win 5.7. E vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa. Porque ela... Pra mim, ela é mais fácil de ganhar do que a Win Blaze. E a skin que pode vir a 5.7, ela pode vir 14 dólares. Então, tipo, muito de jeito que aconteceu de eu depositar na minha outra conta. Tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então, bora lá. Vamos abrir aqui 100 dolinhos. E no final, temos que ter mais do que 100. Vai dar pra abrir exatamente, mais ou menos, 95 caixas delas. Beleza? Exatamente, mais ou menos, ficou nice. 5.7, ela pode vir de 13 a... Se não me engano, é de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ih, até agora nada. Começamos meio ruim. 5.7, ela pode vir de 13 a 40 dólares. Caraca, não pegamos nenhuma ainda, guys. Mas, que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God? Mas... Ó, veio 14 dólares. Não tá muito bom, não. Vou falar pra vocês. Eita, celular. Calma aí, rápido. Voltei, pessoal. Pegamos mais uma, então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade. E vamos lá. Pegamos uma. E estamos no preço de 20 dólares até por enquanto, cara. Beleza? Vamos pegar pelo menos... Mano, pra gente sair... Vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Pra gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8 pra sair no Profit. Beleza? Então... A gente sair ali com 110 dólares. Então, é meio... É meio... Complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela pra abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado pra vocês. Eu pra abrir lento foi rápido. Não sei se... Mais uma Só que, mano, a gente tá no prejuízo demais, guys Mais uma E a gente tá no prejuízo que, meu Deus do céu Vou falar pra vocês Eu tô começando a ficar preocupado Eu tenho que começar a vir uma, duas agora Até o final pra gente ficar no profit, cara Tem que vir mais, pelo menos Nesses 30 docking, tem que vir mais 5 Pelo menos Ó, cadê o ruim? Bora lá, bora lá, manda mais 4, a gente vai 4, humildinho Vem 2 em uma abertura Please O problema dessa caixa É que, tipo, a gente serve em um centavo É diferente da Blaze A Blaze, a Desert, ela paga, tipo 70, 80% do valor da caixa Até paga, dependendo do estado dela Pode pagar a caixa Essa daqui não Você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vem 34 centavos A maioria vem 3 centavos Então esse é o problema dessa caixa, eu acho Mas é mais fácil ganhar que a Blaze Porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre Entre questão de risco e recompensa Eu acho que a Blaze compensa muito mais Felizmente ela tá fora do ar por causa aqui A Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara? É muito cara E normalmente a Blaze tá sumindo o mercado Ela tá sumindo muito de preço, velho É, galera, eu tô tomando o final E eu acho que a gente sai do prejuízo, velho A não ser que venha 4 5-7 agora A gente sai do prejuízo Infelizmente De 100 dólares fizemos 37 Então não Não tentar Nunca saber se compensava ou não, né? Então é isso, cara E se você pode postar Quer abrir uma dessa caixa aqui Se você é sortudo Abre umazinha, velho Tenta abrir umazinha aqui Vai que você dropa uma, cara Abre umazinha Vai que você dropa Tá ali, tem 40, tá ligado? Abre umazinha aqui Se você der sorte Igual já aconteceu comigo Já aconteceu com outros inscritos aí Você pode sair com uma grana boa do site já Mas a chance de dar azar é maior Mas é aquilo Que não arrisca no petisco Então é isso, guys Se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreva É nóis Valeu Falou Fui Um abraço a todos E até a próxima